Senhor Presidente, eu aproveito também para destacar a importância de uma proposta de emenda à Constituição que apresentei já em 2013 e que hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça entregue ao relator, senador Roberto Rocha, e que diz respeito ao fim do foro privilegiado. Se nós estamos falando no nascimento de uma nova justiça, que é marco de novo rumo para o país, precisamos consolidar o conceito de que esta justiça que se renova agora é a justiça igual para todos. Aquele conceito antigo da justiça só para os pobres está sendo destruído pela ação de investigadores e julgadores tendo à frente a Operação Lava Jato. E para que a justiça seja realmente igual para todos, não há razão da prevalência do foro privilegiado, o chamado foro de prerrogativa. Nós sabemos que a população brasileira certamente não compreende porque há de se conferir a uma autoridade, a um parlamentar, a um ministro de Estado, ao presidente da República o privilégio de ser julgado tão somente pelo Supremo Tribunal Federal. Por que essa distinção? Por que esse privilégio? Não vemos razão que justifiquem esse privilégio. Aliás, o mundo não vê razão. Então, Vossa Excelência, conte com o meu voto aqui, que quando for levado à apreciação desta Casa, meu voto será favorável a essa proposta de emenda à Constituição. Concluo, senhor presidente, pedindo o apoio dos colegas da Casa para essa proposta que tramita na Comissão de Constituição e Justiça e eu espero que possa ser pautada brevemente.